Olá galera, pessoal, está aí a nossa centrífuga, a gente já conseguiu deixar ela prontinha, resolvemos todo o problema, agora só falta ligar e mostrar aí para a galera como ela ficou. Vamos fechar aqui, essa centrífuga é bom porque ela tem essa fechadura aqui, você fecha aqui na lateral, fecha aqui para você não ter perigo de subir roupa para cima, eu achei bem legal isso aqui, então você liga aí, você fecha, agora eu vou ligar ela para vocês verem como é que ela ficou. Agora eu vou abrir, rapidinho ela para. Outra coisa que é interessante, vocês aí que estão começando agora, mexendo com a centrífuga, gente, faça aqui do jeito, vocês aí que estão trabalhando, então vocês já sabem fazer, faça do jeito aí que ela não pare de soco de vez, no seco, ela tem que parar devagar, que aí não tem perigo de causar um acidente, porque isso aqui traz acidente, tem pessoas que pedem joelho, pedem pedaço da perna, porque a centrífuga se ela explode, ela machuca, ela fere muito. Olha aí, observe, ela tem que parar devagar, vou abrir, observe, vou abrir aqui para vocês verem. Tá? Ela demora um pouco para parar, ela não deve parar de soco, se ela parar de uma vez, ela vai acabar quebrando alguém, ferindo alguém, então o melhor que tem é fazer do jeito que ela não faça isso, tá? Vou tirar a tomada aqui, ó, para ela parar, enquanto isso eu vou estar parafusando ela aí, pessoal, fechando aqui embaixo, para vocês poderem estar mais tranquilo aí, em saber que a centrífuga ficou pronta e que ficou legal, tá? Já, 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 já continuamos aí, tá, pessoal? Já continuamos. Continuando aí, galera, com o nosso trabalhinho, mostrando aí para o pessoal que a centrífuga tem os perigos dela, mas essa centrífuga ficou muito boa. E quando vocês precisarem de vídeos aí, galera, de concerto de centrífuga, você manda mensagem no meu WhatsApp aí, ó, que eu respondo, tá, pessoal? No WhatsApp, manda mensagem. Só não liga para mim no WhatsApp, porque eu não vou poder atender, porque eu trabalho com gravação e não posso atender a ligação. Então, vocês fiquem aí, é, atentos, se vocês precisarem de algum vídeo relativo ao concerto de centrífuga, no marco e lavar, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp aí, ó, que eu vou responder a vocês, tá bom, galera? Aqui a gente está examinando certinho, isso está tudo ok, para que não tenha problema, para que a gente não venha perder, ponta aí para ninguém, né, nos concertos de centrífuga. A gente quer ser o melhor aqui, não é por oito de ignorância, nem por se achar, né, é porque a gente quer fazer um negócio bem feito aqui, ó, vamos prender bem certinho aqui, ó, vou virar para lá para ficar mostrando aqui. Vou pegar uma fita aí, pessoal, a gente vai pegar uma fitinha, né, podemos usar a fita e podemos usar o silicone, olha aqui, ó, vou fazer a junção dos fios aqui com o silicone, certo, galera? Vamos fazer com o silicone. Agora, já botei esquentar aqui o meu soldador, olha, ele já, rapidinho ele esquenta, e a gente vai fazer essa junção aqui com o silicone, pessoal. Vou até virar essa centrífuga para o lado da câmera aí, para poder, você está vendo, eu estou segurando aqui, ó, para me ver se realmente está esquentando esse soldador. Tá, está esquentando rápido. Então, quer dizer que a gente tem como poder estar mostrando para vocês aí, passo a passo, né, como que a gente vai fazer isso aqui. Vai ser meio bubancadinho, eu quero trazer mais perto aqui, ó, gente, para mostrar aí para a galera como é que vocês vão fazer com o silicone, usando o silicone quente. Vocês podem usar o silicone quente com aquela pistola de silicone, ou vocês podem usar o silicone quente aí com... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui e eu vou estar aparecendo aí com vocês. Aí, ó, olha aí que beleza. A imagem ficou bacana, né, pessoal? Graças a Deus, por isso, né, a gente tem ainda um recurso de trabalhar, né? Deixar ela no cantinho aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar por ali também. Aí, ó, que beleza. Acho que ficou bom. Eu acho, né? Mas eu acho que ficou muito, muito alto, né? Tem que ficar mais baixo, senão eu não apareço aí. Aí, ó. Vamos ver agora. Se dá para trabalhar desse jeito. Acho que dá, né? Diminuir um pouquinho. Aí, ó. Legal. Legal demais. Aí, dá certo. Beleza? Enquanto isso, eu vou tirar uma... Essas... Algumas roupas que estão me atrapalhando aqui, ó. Pessoal, eu vou tirar essas roupas que elas estão me atrapalhando aqui, para não fazer o meu trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar elas daqui. Vou colocar elas em outro lugar aqui, ó. Vou levantar daqui, ó. Isso aqui é bem legal. É bem bonito essas roupas aqui atrás, não é? Eu prefiro que elas fiquem para lá. Estou me atrapalhando um pouco aqui. E agora? Agora, beleza. Agora, já posso fazer o trabalho com silicone. Eu acredito que dá. Já está quente, soldador. Vamos encostar o dedo para ver se está quente? Eu sou livre, hein? Vou dar o dedo aí. Ó, pessoal. Como é que eu vou fazer? Junta todos os fios juntos. Tudo num fardinho aqui, ó. Todos eles. Três fios aqui, ó. Todos juntos. Aí, a gente vai derreter o silicone envolvendo todos eles. Quando o silicone derrete, vai escorrendo todos os... Os fios. Todos os três fios vão ficar cheios de silicone. Ou então, quer dizer, o silicone vai grudar em todos eles. Isso faz com que eles todos fiquem unidos um no outro. Eles ficam mais resistentes. Difícil quebrar os fios, gente. É difícil quebrar o fio. Porque se o fio tiver... Vai com... Um silicone bem colado, de todo lado. Só tem que colar bem, gente. Não adianta... Parece que tem um silicone meio chaguarinha aqui. Sabe, pessoal? Pegando o silicone aqui, parece que esse silicone não é muito bom. Não sei se isso acontece também. Mas estou achando que esse silicone não é dos melhores. Porque geralmente o silicone que eu pego aí, que eu uso... Ele gruda pra danar. Sabe, pessoal? Gruda muito. E eu estou achando que esse aqui não é muito bom. Vamos ver. Vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver se esse silicone é bom mesmo. Eu acho que eu tenho silicone melhor aí, pessoal. Eu acho que eu tenho silicone bem melhor que esse. Porque esse eu estou achando que ele não presta. Eu vou dizer que ele não presta. Mas parece que é marca ruim, né? Tem coisa aí que você compra aí que olha... É uma vergonha. Sabe, pessoal? Eu gosto de ver ele trabalhar com coisa boa. Mas esse silicone aqui eu acho que não é dos melhores. Eu estou achando que esse silicone aqui é... Meio falso. Talvez é... Tem uns silicone aí que vem do Paraguai, vem da China, vem importado aí. Não é boa coisa, não. Eu acho que não é um ótimo país, mas as coisas que vêm de lá, poucas que são boas, né? Tem coisa boa também que vêm de lá, mas a maioria é... É paralelo, é ruim mesmo. Vamos ver. Vou usar esse grosso aqui, ó. Vê se esse aqui é melhor. Estou achando que esse aqui é melhor. Vamos ver se esse aqui é melhor. Se ele é melhor, ele também vai derreter melhor. Olha aqui, ó. Esse aqui é melhor, gente. Ele derreta melhor e gruda melhor. Olha, ficou todo mundo colado aqui, ó. Todos os fios. Tem que estar todos os fios colados juntos. Então você faz um feixe de fio ali. Fazendo isso, ó. E aí, pessoal. Sem problema. Pronto. Tá pronto. E bem firme. Esse silicone é melhor mesmo. Era isso que eu desconfiava com esse silicone que eu tava usando primeiro e não é muito bom. Bom, esse aqui, beleza. Pronto. Aí, pessoal. Vou mostrar aqui como ele ficou. Vamos mostrar aí, gente. Rapidinho. Dá uma olhada aí, galera. Tá vendo aí, pessoal? Olha como é que ele ficou certinho ali, ó. Ó. Amarrado os três juntos pelo silicone. Ó. Isso aqui não sai mais, ó. Tá? Isso aqui não sai mais. Esfriou aqui, já era. Tá? Ele vai secar aqui, ó. Os três fios todos estão amarrados juntos. Envolvidos com silicone. Em vez de você colocar fita isolante, que de repente solta tudo e vira uma bagunça. Isso é melhor. O silicone é melhor. Então, faça com silicone. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Volto com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.